Eu só queria te perguntar uma coisa, no meio da sua, essa música eu nem preciso te perguntar se ela é ou não autoral, porque ela é autoral, né? É ela total. É, só pra deixar isso claro, mas num determinado momento da música, eu não sei se vocês se atentaram, você trouxe a palavra Marajó. Você tá se referindo às ilhas de Marajó, você fala, enquanto isso, lá nos Marajós, crianças, você fez uma referência a um local. Tem alguma história por trás disso? Porque isso despertou muito forte, eu acho que tem alguma experiência que você ouviu, ou ouviu, que marcou teu coração e você trouxe isso pra essa música? Eu tô errado? É, Marajó é uma ilha, há alguns minutos de Belém, né, na minha terra, e lá as crianças, lá tem muito tráfico de órgãos, lá é normal, lá tem pedofilia em nível hard, e as crianças com cinco anos, quando elas veem um barco vindo de fora com turistas, Marajó é muito turístico, e as famílias lá são muito carentes. As criancinhas saem numa canoa, seis, sete anos, e elas se prostituem dentro do barco por cinco reais. Meu Deus do céu. É, essa é a verdade do mundo, velho. Essa é a verdade do mundo e que muitos gostam e não tem coragem de cantar. E é isso mesmo. Eu sinto falta disso, aí nada sabe, a gente sempre vem falando sobre isso. Ah não, cara, eu tenho que ir lá. Suas canções são muito fortes. Licença, viu, Pedro? É, temos que falar sobre isso, cara. A igreja tem que se manifestar isso aí, através da cultura da arte. É isso. Temos que manifestar o nosso ponto de vista também, cara. O protesto faz parte da arte, da música, e é isso. Jesus me fala que, às vezes, nós cristãos, nós terceirizamos muito pro governo, que é de responsabilidade nossa, como cristão. A gente dá um abraço. Vamos ver. Uau. E a Bíblia ainda diz, né, pra nós, ministros, cristãos, aquele que pensa que tá de pé. Você é muito criativa, as suas canções são muito fortes, você tem uma doçura que prende a atenção. As suas músicas, elas vão pra fora da igreja, entende? Você vai alcançar com a sua arte o mundo. E eu sei que, através da sua mensagem, muitas pessoas vão ser alcançadas. Então, mantém no seu propósito, continua escrevendo, continua trazendo isso, conta conosco. Mais uma vez, o Alex já falou aqui, eu quero reforçar, eu dou vontade de parabéns, produção, seleção, tudo assim, com tanta excelência. E nos dá a oportunidade de dedicar esse tempo para ouvir vozes que têm tanto potencial para marcar a história dessa geração, eu fico muito feliz, né, de representar isso, a Universal. Contem sempre conosco, porque é esse o propósito. Levar a mensagem de Cristo além das igrejas, porque lá fora tem muita gente que precisa conhecer a arte cristã. E o Alex, ele realmente é um defensor da arte. E eu concordo com ele, precisamos de mais disso nas nossas igrejas. Parabéns. Obrigado por se inscrever. Parabéns, viu? Valeu, valeu. Parabéns. Aime Rocha no palco do Dom Reality.